Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao The Emotion, bora pra mais um vídeo de Windbreaker, mas antes de começar já deixei o seu like, se inscreva no canal, também confira os links da descrição, tem meu canal secundário e o meu canal de recomendações, vou começar a postar lá vídeos toda semana no de recomendações, mano, só obras, mano, tops, só as webtoons mais braba que ninguém conhece, né, alguns nerdosos tipo eu aí conhecem, né, mano, cara, quando você entra no universo de Webtoon não tem jeito, mano, você começa a ler uma atrás da outra, aí você encontra umas que ninguém nunca leu, assim, tipo, ninguém nunca falou muito e que são muito da hora, e vou postar um vídeo de, eu vou dar um spoiler aqui, né, o vídeo dessa semana do canal de recomendações, assim, de Pick Me Up, acho que é Pick Me Up, é assim que fala, tá ligado, mano, é uma obra bem daorinha que eu achei na Neox, perdida lá, então, mano, vai ter um vídeo dela essa semana de recomendação, vou postar lá toda semana, no canal reserva também, se inscreva aí, os dois links estão na descrição, demorou, e agora, sendo dos recados, bora logo pro vídeo. Bora lá, rapaziada, capítulo 416, e, mano, parece que o Mark Scott, né, o pai da Shelly, que, inclusive, tá aqui, conheceu o tio do Jane, o Marron, que, olha que coincidência, né, a Shelly, filha do Mark Scott, que correu com o Marron Joe, agora namora o sobrinho do Marron Joe, que é o Jane, né, caralho, que doideira, né, mano. O Mísseo Humano marca uma pena que na competição deste ano tenha concluído a campanha em segundo lugar. Pode nos dizer como se sente em relação a isso? Só de estar aqui com minha filha, isso já me deixa feliz. Parabéns, papai. Olá, pequena princesa, você se parece muito com a sua mãe. Sim, é, se ela se parece mais comigo. Mano, aí que já rolou uma rivalidade, né. Eu tenho um sobrinho da sua idade, lá na Coreia, gostaria muito de apresentá-lo a você. Caralho, moleque. Pode ser seu namoradinho que acha... Meu Deus, olha esse cara, mano. Se ele tivesse vivo, imagina ele vendo isso agora, tá ligado? Vendo o Jane, tipo, namorando a Shelly, né, mano. Caralho. Opa, ele é bonito e também sabe pedalar. Sim e sim, ele é bonito e sabe pedalar, né. Ele é mais um ciclista amador, sabe, mas garanto que é bem bonito. Calice, quem você pensa que é pra arranjar namorado pra filha dos outros? Shellyzinho, quando você crescer, você amará apenas o papai pro resto da sua vida, não é? Meu Deus, esse cara aqui é muito iludido, né. Esse cara aqui é muito iludido, velho. É claro, eu gosto do meu papai, que é o melhor ciclista do mundo. Te amo, papai. Ai, filhinha, também te amo. Ai, muito iludido. Enfim, o que você vai ver é como... Mano, se você aí, mano, que tá me assistindo, tem uma filha mulher, tá ligado? Já se prepara, mano, quando ela tiver de 16 pra cima, ela começar a namorar, mano. Nossa senhora, velho. Eu já fico até imaginando quando eu tiver a minha, mano. Nossa, deve ser uma angústia, tipo, um medo de o namorado ser um traste, tá ligado? Nossa, porque assim, mano, você tem um filho homem, mano, o homem sabe se virar, tá ligado? Agora você tem uma filha mulher, acho que pro pai é pior, tá ligado? Tipo assim, pra mãe deve ser da hora, mas pro pai deve ficar pensando, mano, esse vagabundo da mulher da minha filha, né. Com certeza esse moleque é um vagabundo. Agora eu fico pensando, né, o que os pais das namoradas que eu tive ficaram imaginando vendo eu, né. Nossa, certeza que eles achavam que eu era um vagabundo também, né. Meu amigo, velho. Shelezinha. Ah, trouxa. Eu gosto do Jay, que é o melhor siglaista do mundo, te amo. Nossa, cara, supera, velho. Sua filha vai namorar e vai casar um dia também, mano. Fica aí, nossa senhora, velho. Essa maldita relação começou lá atrás, mano. Verdade, quem plantou a semente foi o Marronjo, né. De jeito nenhum que eu vou aceitar o subindo do Marronjo. Eu também não estou de acordo. Por isso eu tenho uma proposta. Ih, lá vem o pai dele, mano. Esse velho aí é outro, mano, maldito. Pior, mano, o pai, eu até entendo ele ter um ciúmes da filha e querer que ela namore uma boa pessoa. Mas o avó aí já é demais, né, mano. Caralho, mano. Um dos vigias da escola pediu demissão. Por que você não pega a vaga que era dele? Ué? O cara vai trabalhar na escola agora, mano? Meu Deus, meu Deus do céu. O cara virou o peçanha coreano. Simplesmente o peçanha guardinha coreano. É brincadeira isso aqui? Inglês barra coreano, né. Meu amigo. Vigia escolar. É uma profissão que combina bem comigo. Vestir esse uniforme me lembra de quando eu fui da SAS. Força Aérea Britânica. Mano, esse cara aqui é lente ciclista. O cara era do exército inglês, né. Meu Deus do céu, mano. Esse maluco aqui é muito aleatório, velho. Por que aquele garoto está treinando sozinho na pista de treino desde cedo? Equilibrio da mente. Eu vou começar perdendo isso. Perdendo peso, né, caralho. Perdendo isso. Suas ideias. Mano, o Dom está finalmente, né. Ele entendeu que vai ter que emagrecer, né. Seria reconhecido como o melhor Sprinter do mundo. O que foi isso? É tão rápido que os outros competidores não conseguem acompanhar. Aquele gorila loiro feioso não perde por esperar. Mano, ele fica falando sozinho, tá ligado? O que deu nesse garoto, né. Dom Kang cruza a linha de chegada em primeiro lugar. Pô, tô acabada. Mano. Ei. Nossa, aí azedou, né. Agora eu entendi que vocês... Muita gente comentou dando spoiler, né, porque vocês adoram dar spoiler, né, seus malditos. Que o Mark Scott, né, o pai da Sherry, seria bom pra evolução do Dom. Será que ele vai dar umas dicas? Mas, pô, o Dom não sabe nem falar inglês, tá ligado? Garoto, a sua resistência é boa, mas a sua instância não é. Quem é esse tio, né? Você deveria recuar um pouco mais o seu centro de gravidade e pedalar mais inclinado. Se fizer isso, a roda traseira irá escorregar menos. O senhor é gringo? Eu não sei falar inglês. Meu Deus do céu, mano. É óbvio que ele não sabe. Não precisa falar nem coreano, eu acho, velho. Eu acho que ele não entendeu uma palavra do que eu falei. Seria mais fácil se eu mostrasse ao moleque como se faz. O que o senhor tá fazendo? Por que tá pegando a minha bike sem permissão? Ei, observe. Mano, sem vagar. Mesmo que você não fale inglês, se o cara falar pra você what? Você sabe o que que é, né, mano? Ou não? Não é possível, né? Cuidado, essa aí não é uma bike qualquer. Ela é profissional, mano. Like a did. Olha lá, toma. Like é o que, mano? O senhor vai se declarar pra alguém, mas por que diabos? Cala a boca, cê burro, mano. Você tá posicionando seu corpo muito à frente quando você pedala. Ai, tá quase deitando na bike, né? É por isso que você não consegue ir mais rápido. Se quiser dar uma melhorada na sua velocidade, você precisa elevar o ângulo do seu calcanhar, tá? Depois, corrigir a postura do seu tronco. Então, agarre firme o guidão. E incline seu corpo. Pedale com ombros firmes. Pra mim que tá pedalando igual, tá ligado? Ah, igualzinho. O que o senhor disse? Parece que você tá tentando me ensinar algo. Meu Deus, ele é muito burro, né? Tolo. Tolo. É assim que se pedala. Mano, acho que o Dom vai entender com o exemplo, tá ligado? Ah lá. Caramba, como assim, mano? Cara, é pior que ele é rápido mesmo, né? Bom, ele é igual o senhor Monge e é o professor Sung Shun. Não. Ele é ainda superior. Cara, o maluco era o melhor ciclista do mundo. Um dos melhores do mundo, né? Quem é esse senhor? Nunca vi por aqui. Ele não é gringo? O que o senhor gringo faz aqui? Mano, do nada. Mano, e até o vigia de chinelo, né? Brincadeira, né, mano? O peçanha de chinelo é brincadeira. Mas ele é esquisito pra caramba. Não acho que ele tem porte de lutador de UFC, mano. Ah, ele tá assistindo a corrida, né? Como esperado. Sendo o sobrinho do Marronjou, ele tem pelo menos um senso maior como atleta. E esse aqui não é o garoto de bigode de ontem. Ele é um sprinter, como eu havia pensado. Ué? Ah lá, ele já... Mano, o Jay e a Shelly, né? O Jay e a Shelly, caralho. Mano, supera, cara. Deixa sua filha namorar em paz, mano. Tá bordando de novo. Pensei que você fosse achar isso inteligente e que largaria esse hobby rapidinho. Estou surpresa. Eu acho isso bem divertido e não pensa em parar. Caralho, ele tá bem grossinho, né, mano? Sério, o que você vai fazer hoje depois da escola? Abriu uma hamburgueria artesanal nova aqui perto da escola. Que tal a gente ir comer lá? Eu tô de dieta no momento, então fica para a próxima. Mano, ele é fulgado da Yuna porque ele tá recusando? Caralho, por essa eu não esperava, mano. Além disso, hoje à noite eu vou treinar. Não posso quebrar minha rotina de treino para ir comer hambúrguer. Sério? Mano, tudo bem, então. Caralho, ele ignorou ela, né, mano? Acho que vou perguntar para a Mia, né? Mano, que miongue, Mia, né? Se ela quer ir comigo. Beleza, né? Esse cara me surpreendeu. Mano, sim, também me surpreendeu, velho. Ele consegue dizer não até para a Yuna? Cara, ninguém esperava essa, mano. Ah, ele não tinha me dito que esse trabalho seria bem simples. Isso é perda de tempo. Eu não faço ideia do que estou fazendo aqui. Licença. Mano, ele vai pedir mais ajuda. Mano, o que eu estou vendo aqui na camiseta dele, mano? Ele tem uma camiseta dele mesmo. O Dom? Meu Deus do céu, mano. Boa noite, senhor. Por favor, me ensina a pedalar com uma bike como o senhor fez ontem. Ah, agora ele trouxe um tradutor, moleque. Ah, Bicicobikes. Ele está metendo um tradutor aqui, tá ligado? Boa, mano. Por favor, me ensina a pedalar igual a ontem. O quê? Ah, ele colocou o bagulho para falar, tipo o Google, né? Você aprende de ficar treinado até tarde de novo? O que você deseja aprender? Ontem eu corrigi um pouco a minha postura. Isso com certeza me ajudou muito. Hoje o senhor teria algum outro conselho desse tipo? Por acaso, você tem o sonho de se tornar um ciclista profissional ou algo do tipo? Por que está indo tão longe assim? Ciclista? Eu ainda não sei bem. É que ultimamente, pedalar tem sido a minha coisa favorita e eu quero melhorar nisso. Mano, ele é bem simples, tá ligado? Honestamente, eu me divirto muito no ciclismo. KKK. Vencer? É claro que é importante, afinal, eu sou um atleta. Mas há coisas ainda mais importantes que isso. Como, por exemplo, o meu amor pelo ciclismo. Ele tem a mesma pegada do marrom, né, mano? Parece que é padrão dos coreanos dizer coisas desse tipo. Ah, mas os caras tinham... Cara, o que é isso aqui, mano? O que aconteceu com a pista, mano? Quem terá feito isso? Ei, isso não são crop cycles? Caramba, me arrepiei todo. Temos alienígenas aqui. Mano, é ele carregando os pneus lá, velho? Meu amigo. Meu amigo. Mano, essa camiseta aqui me pegou um pouco, tá, mano? Essa camiseta aqui me pegou, velho. Na moral, mano. Caralho, velho. Ai, ficou fazendo oito aqui, né? Meu amigo, mano. Do nada o cara já emagreceu, né? E, mano, essa camiseta não tem condição. Bora lá, mano. No capítulo 417. Cara, o Dom vai ficar monstro com ele, ensinando ele, tá? Não queria falar nada, não. Mas ele vai ficar brabo, velho. Olha lá. Mano, muita cara de peça em esse tiozinho, né? Depois que a gente fica velho, é mais difícil trabalhar até tarde. Ué, o que houve? Aquele garoto realmente ficou aqui pedrando a noite toda. Mano, o Dom é bizarro, mano. Olha essa camiseta aqui. Porra, vai se fuder, mano. Na moral. O que esse bicho tá fazendo aqui? Será que ele virou um mendigo e tá morando no playground da escola? Ele não tá morto, né? Alguém devia tentar acordar ele. Mano, eu reconheço a determinação dele. Sim, será que ele vai começar a ensinar a sério agora, mano? Cara, se ele pegar o Dom pra ensinar, tipo, full... Mano, todos eles ali, né? Inclusive o Vini, né, mano? Que tá sendo arrombado, né? Mas, diga-se de passagem... Mano, todos eles têm potencial pra serem muito bons, tá ligado? Tipo, se o Mario não, ou esse cara aí... Se ele tivesse um treinador pra ensinar os bagulhos de ciclismo mesmo, mano... Cara, eles iam bagaçar, velho. Qual é desses círculos misteriosos? Estão por toda parte aqui na pista de treino. Vou ouvir dizer que foi o Dom quem fez isso. Cara, sério, por acaso ele usou um trator, mano. Oxi... Ah, um bagulho de doping, né? Ah, um bagulho de doping e tal. Chelezinho, o coração do pai também está cada vez pior. Do que tá falando, mano? Aquele quatro olhos, digo... Aquele garoto de Joe, o que você viu nele? Não sei, ele precisa ter algum atributo especial pra me fazer gostar dele? O Jay pode parecer meio insensível à primeira vista, mas na verdade ele é muito compreensível e muito gentil. Ah, e que tal o fato dele ser um ótimo ciclista, assim como o senhor? Ele não é muito de falar, mas não tem problema. Existe algo mais sexy e foda do que ser um ciclista? Meu Deus do céu, mano. É, parece que é verdade, né? Aquilo que dizem, né? Que a menina sempre busca um homem parecido com o seu pai, tá ligado? E um homem parecido com a sua mãe, né? Pô, porque... É, o Subicundi não tem nada a ver com o cara, a não ser o fato de ser ciclista, né, mano? Nossa, ele não tem nada a ver com o Samara Scott. Ele é sexy e fofo. Ai, meu Deus, cala a boca, velho. Inferno. Meu Deus do céu, mano. Sexy e fofo foi de matar. Ai, como foi, mano? Eu tava tão cansado que acabei apagando na pista de treino. Mano, o cara tá literalmente na escola no fofoda-se, né? De regatinha e pá, mano. Acho que vou dar uma passada numa loja de conveniência e comprar algo pra me refrescar. Por acaso, ele anda morando na escola? É quase como se ele estivesse em casa. Mano, ele tá muito à vontade, tá ligado? Muito. Pois é, por sinal ele perdeu o piso, não acha? Verdade, né, mano? Não, ele já tá até um pouquinho mais magro, né, mano? Eu ajustei minha postura assim como aquele guarda me aconselhou. Posso dizer com certeza que a minha arrancada melhorou. Falando nisso, o que será que aquele gringo fazia antes de se tornar vigia? Mano, na hora que ele descobri que o cara é o pai da Xeriki, ele era, mano, um dos melhores sprinters do mundo, né? Será que ele era ciclista profissional? Ei, mano, olha. Vem cá, vem cá, tá ligado? Vem aqui, mano. O seu guarda... Seu guarda, eu não sou vagabundo, não me bata, me prenda. Insira o que deseja traduzir, né? Eu vou ser o seu treinador. O que acha? Quer ser treinado por mim? Sério mesmo? Mas primeiro eu poderia me dizer quem é o senhor. Você realmente tem muita sorte. Já ouviu falar, certo, do melhor sprinter do mundo, Mark Scott? Com certeza o Dom não conhece porque o Dom é full alienado, né? Esse sou eu. E o quê, Mark? O quê? Mano, é muito bom. Mark Scott, sua anda. O seu nome é Mark. Você não sabe quem eu sou? Você não é do ciclismo? Mano, olha que cara esse moleque, mano. Meu Deus, ele é muito bom. Ele não conhece ninguém, tá ligado? Ele é full aleatório, né, mano? Meu Deus. Olha lá, agora vendo o vídeo ele vai entender. Esse ciclista de verde é mesmo o senhor? Sim. Seu guarda. Não, treinador Mark. Eu quero ser um sprinter insanamente rápido como o senhor. Por favor, me treine. Muito bom. Gosto do respeito nos seus olhos. Porém, eu tenho uma condição. Eu iria elaborar um treino intensivo especialmente pra você. Caralho, o Dom vai ficar bravo, mano. Em troca, você deve desafiar o as do seu time, aquele J. Joe. Mano, por que ele quer que o Dom ganhe do J, mano? Qual o intuito dele? Tipo, o Dom perder, não vai fazer a Shelly largar ele, tá ligado? O J perder, né? Para uma batalha no ciclismo. Eu me recuso. Eu quero aproveitar o ciclismo ao máximo. Prometi que vou abrir mão da minha obsessão por vitória. É pela minha paz interior. Cara, quem dizia? Quem diria que o Dom diria isso, né, mano? Do que você tá falando? Mano, de todo modo, esse treinamento foi só para vencer, então eu não quero. Com licença, eu tenho um bom dia. Caralho, o Dom tá... Mano, ele cresceu, né? É isso, peraí, né? Certo, você não tem que competir contra o seu amigo. Mas você não gostaria de correr mais rápido que o J. Joe? O que me diz? Mais rápido que o J? Beleza, mano. Ele é muito bobo, né? Ele é muito bom. Se for assim, tudo bem. O que há com esse moleque, mano? Como eu pude cair nessa assim tão fácil? Ele é idiota. É óbvio que ele é idiota, cara. Tá louco, mano? É óbvio, mano. Tá de brincadeira inteira, né? Por favor, continue com as investigações, senhor detetive. Muito obrigado. Esse Vini... Ah, ele já descobriu, né? Por que ele não fala com a gente? Porque ele é bobo, mano. Mano, muita gente... Peraí. Vou até abrir um parede aqui. Quem acompanha o canal, tipo, vê todas as obras, tá ligado? Mano, eu vou até dar um parênteses aqui entre... Porra, eu tinha que falar que eu tinha até esquecido desse bagulho, velho. Muita gente falando... Ah, o Alan, ele odeia o Hostel e odeia o Jang Ryun de louquismo. E agora ele tá passando pano pro Vini. Primeiro, são duas coisas completamente diferentes. E dois, eu não estou passando pano. E terceiro, eu entendo o que o Jang Ryun fez, mano, com o bagulho. Eu sei que não é vídeo de louquismo, mas foda-se, tá ligado? Mano, eu entendo o que o Jang Ryun fez com o Hostel se aliano aos walkers e tudo mais. Mas eu só não concordo, tá ligado? Eu entendo. Só não concordo, mano. Eu sou obrigado a concordar com tudo agora. Porra, tá de sacanagem, né? E assim, eu não odeio ele, tá ligado? Eu só acho que... E muita gente falando... Ai, ele não fica se fazendo de coitado. Claro que fica, porra. Tipo assim, ele pode se aliar aos walkers. Ele pode fazer o que quiser. Mas fica naquela... Ai, eu sofri. E pra não sofrer. Pra o Hostel não acabar. A minha filha. Ai, a big mama. Todo mundo sofreu, porra. O Hyun Tsuk sofreu. Inclusive, tava com o corpo preso dele, né? A mãe dele se fudendo lá. Tempão. Vasco sofreu o bune. Todo mundo sofreu, mano. Todo mundo... A mãe do... O Hyun sofreu. O Hyun sofreu. E nem por isso. Todo mundo fica dando desculpinha pra atrair os outros, tá ligado? Então, tipo assim... Eles são vítimas assim como todo mundo, mano. Então... Ai, não sei o que. Aquele coitadismo que me pega, velho. E por que eu tô falando isso? Eu não passo plano pro Vini também. Quantas vezes eu falei aqui que o Vini... Mano, a thumb do último vídeo era... O Vini está sendo um arrombado. Porra, e se isso aí ia passar pano ou o que? Tá ligado? Eu não passo pano pro Vini. E outra... As coisas que o Vini faz é bem menos pior do que o que o Jang Hyun faz, né? Porque Lou Kismi é uma obra de luta, né? Então, tipo assim... Aqui... Ele só tá sendo um cuzão. Ele não tá batendo nos amigos dele, né? Então, tipo... São coisas bem diferentes. Eu não tô passando pano. Eu entendo ele fazer isso por causa da mãe dele. Tipo... Eu só não entendo ele não falar com os amigos, mano. Tipo assim... Ele pode sair da equipe. Ele pode usar droga. Ele pode... Tá ligado? Fazer doping. O que ele quiser. Agora... Ele vai se afastar dos amigos. Não tem nenhum porquê. O cara só pediu pra ele sair da equipe. Ele pode continuar sendo amigo dos caras, tá ligado? Ele podia só falar pros caras. Olha, mano... Eu vou ter que trampar com outro cara. Ele vai bancar... Tipo... Não falaria do doping, né? Ele vai bancar a cirurgia da minha mãe. Só que ele quer abrir uma equipe no meu nome. Eu vou ter uma... Eu vou sair estreando da equipe e tal. Será que é, tipo... Suave pra vocês e tal? Ele podia falar isso. Mas não. Ele prefere... Simplesmente... Fogue-se. Virar as costas e fazer o que ele quer, né? Bom... Dito esse parênteses aqui, né? Vamos continuar o bagulho aqui, mano. A Mia. Vini... Ah, é o Vini. Vini. Preciso te ver. Ih... O que o Vini quer, mano? Lá... Chegou na motona dele, né? Estou surpreso. As roupona dele. Eu não esperava que você fosse pedir pra me ver. Então, sobre o que você queria falar. Vai abrir o jogo? Será, mano? Eu vim te devolver isso. O quê? Nossa, o moletom da Raminverde. Ih, ele não vai falar nada. Mano, isso que me pega no Vini. Ele não fala nada, mano. Ele só podia falar. Pô, mano. Explicar o que eu falei agora há pouco. Pô, vou sair da equipe. Por causa disso e disso e daquilo. Eu vou ter uma outra equipe. Vai pro primo te ganhar dinheiro. Fazer cirurgia da minha mãe e tudo mais. Espero que você entenda. É isso que os amigos fazem. Mas não. Tó. Tipo, trata o cara que nem lixo, né? Joga o moletom nele aí. Tó. Tô te devolvendo essa merda aí, tá ligado? Porra. Caralho, mano. Como assim, mano? Essa não é a jaqueta do nosso time. Eu estou fora. Espera, do que tá falando? Estou saindo do time. Só achei que eu deveria falar com você antes de sair. Até mais. Tipo assim. Mano, se alguém passar pano... Mano, acho que eu tô passando pano. É brincadeira, né? E outra. Quem passar pano pra isso aqui é louco, né? Ah, eu entendo o que ele tá fazendo pela mãe dele. Mano, eu entendo ele fazer as paradas erradas dele pra ganhar dinheiro. Eu só não entendo ele tratar um amigo dele que tá na cadeira de roda, tá ligado? Por salvar um outro amigo deles. É ser tratado igual um lixo assim, né? Tá ligado? Inclusive os outros amigos dele que apoiaram o Vini, né, mano? Tipo, em vários momentos. E ele tratar os caras assim, tipo, ah, tô saindo fora aí. Porra, tá de sacanagem, mano. Eu soube que a sua mãe está hospitalizada. Tá? Tá tudo bem? É, óbvio que ele nem vai falar. Você vai continuar andando esse maldito, né? Mas bom, até o início aí, rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença. Antes disso, eu deixei o seu like, se inscreva no canal. Amanhã tem mais vídeo de Undie Breaker. Temos quase uma semana, acho que lá pra terça ou quarta-feira ou segunda mesmo. Eu já posto uma enquete na aba de comunidade, então fica ligado lá. Vou mandar no Telegram. O link também do Telegram tá na descrição. Tem meu canal secundário aí. Tem meu canal de recomendações. Se inscrevam nos dois. Tchau de amanhã com mais vídeo. É nós. Tamo junto. Valeu e falou! Tchau!